Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço a você que se inscreva, caso não seja inscrito, dá um like, compartilha, comenta, peça para quem você compartilhar também, se inscrever, compartilhar, comentar, dá um like, me ajuda a crescer. Acabou a era Paulo Souza no Flamengo, o Flamengo já vai estrear o Dorival Júnior contra o Internacional e teve uma grande comemoração de grande parte da torcida flamenguista sobre a saída do Paulo Souza, que era o desejo da grande maioria, entendendo que o Paulo Souza não estava fazendo um bom trabalho no time do Flamengo, não estava conseguindo desenvolver o futebol que a torcida esperava do Flamengo e espera sempre do Flamengo, que é futebol bonito, bem jogado e vencedor. O fato é que além da torcida do Flamengo ser comemorada, houve uma comemoração lá do outro lado do mundo, do outro lado do mundo, não, lá do outro lado do Atlântico, lá na Polônia, os jornais poloneses comemoraram e até chegaram a zoar a saída do Paulo Souza do Flamengo, né, cara? Um dos principais veículos de cobertura lá da Polônia, o SportFact, fez uma publicação que a manchete que eles, entre aspas, né, Flamengo conheceram mais rápido do que qualquer um suspeitava. Segundo a publicação, o português não conseguiu dar conta apenas um ponto à frente da zona do rebaixamento, né, cara? É foda, né? No SportWProst, a manchete destaca que o treinador está novamente desempregado, apontando que sua aventura com o Flamengo durou apenas seis meses. Recorde-se que o português no final de dezembro de 2021 renunciou inesperadamente ao cargo de treinador da seleção polaca que viria a liderar os playoffs para a Copa do Mundo e passados alguns dias assinou o contrato com o clube brasileiro, né, cara? É, os caras estão comemorando e estão falando um monte lá e lembrando que o Paulo Souza abandonou a seleção polonesa na época e eles ficaram muito bravos, né? Em outra publicação do periódico Wiesborks, a manchete fala em retorno do karma. Ou seja, lei de efeito, né, nas religiões orientais. Não só nas orientais, né, também na religião espiritualista tem a lei do karma, né? E diz que está acando aí que ele, né, o que se dá, o que se recebe, né? É foda, né, cara? Então, assim, ó, o Rex Expospolita, cada um que tem aqui, né, ele já foi demitido do Flamengo. Mesmo com o contrato de dois anos de duração, né, ele já foi demitido. Nonesa Lesma, nossa, tem um cara de nome, velho. Há destaque para o fraco desempenho da equipe. Nos comentários da publicação, torcedores comemoram o fato de ele ter optado por sair da seleção da Polônia. É, aí o cara coloca assim, ó, esse foi maldoso, né? Maldoso e sei lá se está certo. E graças a ele, somos promovidos ao campeonato Copa do Mundo. Se não fosse por sua decisão de nos deixar, não teríamos vencidos com certeza. Nossa Senhora, velho. Ou seja, se ele tivesse ficado lá na Polônia, a Polônia não se classificaria para a Copa do Mundo. Mas é engraçado que, com todas essas publicações lá na Polônia, revela para os caras que tem uma mágoa do Paulo Souza. Isso que é verdade. E quando ele saiu, dá a entender que eles não queriam que ele saísse. Eu lembro que o Lewandowski ficou bravo, ficou decepcionado, porque eles gostavam do Paulo Souza lá. E o Paulo Souza resolveu abandoná-lo. Eles ficaram muito magoados, muito bravos. E agora estão falando que ele é ruim, que ele não ia classificar a seleção da Polônia. É muito estranho, né? Uma coisa meio esquisita. O que, na verdade, eu acho que ele estava indo bem até lá, né? Pelo que se vê aí, porque é muita mágoa que os caras têm do Paulo Souza por ter abandonado a seleção da Polônia da maneira que foi, né? Foi nas vésperas lá das eliminatórias deles lá, dos playoffs que eles iam ter, né? Que era tipo uma repescagem que tinha. E o Paulo Souza foi lá e pagou do próprio bolso e se mandou. Simplesmente assim. Deixou eles meio que na mão lá, né? Se ele fosse tão ruim, os caras iam comemorar na época, né? Mas não comemoraram. Xingaram. Nossa, fizeram um monte de publicação chamando ele de traidor, de Judas. Um monte de coisa. Assim por diante. Então, hoje os caras estão, né? Estão, como é que fala? Estão batendo em cima, né, cara? Estão tripudiano em cima do Paulo Souza. Tipo, tá vendo, seu trouxa? Saiu daqui e agora foi demitido. Aí ele tá sem nada. Mais ou menos isso, né? E você, o que você acha? Você tá feliz com a saída do Paulo Souza? Eu acho que tá, né? A grande maioria aqui do canal fala que tá graças a Deus que saiu o Paulo Souza, né? Fazer o quê? E os polonistas estão super felizes, né? Ele já mais naquela coisa de vingança, né? Tipo, vendeta. É, foda. Beleza, galera? No mais tudo tranquilo. Acabou a história aqui do Paulo Souza, né? Eu acho que por aqui se encerra o que falar do homem. Agora daqui pra frente é só falar do Dorival Júnior. Valeu? Até mais.